Outros dois projetos... Das 26 matérias apreciadas, 17 vieram do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, o Intermate. O deputado Valdir Barranco, o que relatou a maior parte dos projetos, protocolou durante esta reunião dois requerimentos, um ao INCRA e outro ao Intermate. O parlamentar explicou que muitas áreas públicas aqui no Estado de Mato Grosso, com assentamentos, foram requeridas por pessoas particulares. Há muitas delas com mais de um dono na mesma área. A nossa equipe do gabinete, que já tem experiência, fez um levantamento e viu que havia possibilidade de ter sobreposição em áreas de assentamentos. E nós fizemos um ofício para o INCRA, aliás, vários ofícios, de oito processos que nós encaminhamos, só dois não tinha. Seis processos tinham sobreposição. Lugar onde já tem um assentamento, por exemplo, e na mesma área tem uma pessoa querendo titular um pedaço de terra em cima do assentamento. E o Intermate está aceitando isso sem verificar a questão da sobreposição. O parlamentar sinalizou que o Intermate precisa consultar o INCRA antes de enviar qualquer projeto ao Poder Legislativo Estadual de Mato Grosso. É algo gravíssimo. Eu não sei se está ocorrendo por falha ou por omissão ou por má fé do Intermate. Então a gente fica preocupado. Nós estamos devolvendo e eu também vou encaminhar denúncia ao Ministério Público Federal porque são áreas públicas federais e eles precisam saber disso até para que possam tomar as devidas providências. Durante a reunião desta comissão, presidida pelo deputado Lininho, foram apreciados sete projetos de lei e um projeto de resolução. A pauta é limpa, toda a sessão nós ponhamos em apreciação e votamos. Ou pela aprovação ou reprovação, aqui não pode parar nada, aqui pelo mero prazer de ficar aqui em nossas mãos. Então tem projetos como foram sendo devolvidos aqui quatro processos ao Intermate que há um conflito junto ao INCRA para ser esclarecido. Então vai retornar e assim que eles retornarem à casa nós iremos também ponharem apreciação. Lininho ressalta que o trabalho de regularização é muito importante para o desenvolvimento do Estado. As pessoas aguardam por muitos anos no anseio de ter aí a regularização das suas áreas que estão ocupadas por muitos, muitos anos. E esses processos muitas vezes ficam imperiados, ou no Intermate, ou nessa casa, com muita morosidade. E essa comissão tem, com certeza, feito sua parte, dado serenidade e todos os processos de ocupação e regulação fundiária têm tido preferência e andado com maior agilidade.